Opa, e aí, tudo bem? Tô até com um pouco de vergonha, então, só gaguejar, só ficar nervoso. Me perdoa, não sou nenhum profissional, nenhum especialista em estar gravando o vídeo. Eu vim aqui mesmo só como forma de depoimento, falar um pouco pra vocês sobre minha experiência com o Detox Caps. Eu fiz o uso dele durante 5 meses, com 5 sachês. Eu quero te dizer, se eu tiver algum tipo de mal-estar, algum efeito colateral, se ele tem resultados permanentes, ou vai ter o efeito sanfona, que eu não vejo ninguém falando sobre isso aqui no YouTube. Então, como eu fiz o tratamento completo, já tem 2 meses que eu terminei de fazer o uso dele, eu quero te contar como foi meu dia-a-dia, se valeu a pena todo esse investimento com esse suplemento, tá? E fica até o final, porque eu tenho um alerta muito importante pra te contar, pra você acabar não perdendo o seu dinheiro, não se frustrando, e pode até te ajudar a não prejudicar a sua saúde, tá bom? Então, fica até o final, porque é muito importante tudo que eu tô pra te falar aqui, hoje, tá bom? Bom, eu decidi comprar o Detox Caps, porque eu tava passando por alguns momentos complicados na minha vida pessoal, a questão da minha obesidade, né? Do meu sobrepeso. Eu não conseguia me olhar no espelho com aquela felicidade, eu não gostava do que eu via, porque eu tinha muitas gorduras localizadas, meu rosto era um pouquinho inchado, e eu tinha uns braços com muita flacidez, né? Muito cheios. Então, isso me acabava me deixando muito frustrado. O que eu ia fazer quando ficava triste, ficava frustrado, ansioso, né? Eu acabava indo comendo cada vez mais, ia descontar na comida. E eu não fazia isso porque eu queria, porque eu realmente não tinha controle sobre, né, esses alimentos. Então, eu acabava comendo isso aqui de forma exagerada, tá? Comia muito chocolate, muito doce, muita fritura, como hambúrguer, pizza, batata frita. Não sei se você é assim, mas eu era assim, tá? Comia muito, tinha uma descontrolada. Pela parte da noite, meu Deus, nem se fala. Eu não tinha controle nenhum pela parte da noite. Quando dava seis horas, já começava o terror, né, pra mim. Porque eu começava a comer e eu não tinha aquele controle sobre esses alimentos. Então, isso era muito chato, muito frustrante pra mim. E você sabe que isso acaba engordando cada vez mais quando você não tem controle sobre esses alimentos. E eu também, né, queria renovar a minha autoestima, queria ser mais feliz. Parar de sofrer apelidos que eu sofria na rua, né, até desconhecidos, me chamavam de gordinho. Ficavam comentando, olhando pra mim, ficavam conversando, né, cochichando. Então, eu ficava muito mal com aquilo. Já deixei muitas vezes de sair na rua, de ir a uma praia, né, por causa desses problemas. Então, eu procurei uma solução, né, tentei fazer exercício, fazer dietas, só que eu nunca consegui. Já tomei até um remédio, que inclusive eu também comecei com duas pessoas que também usavam esse produto aqui. Eu não vou mostrar a marca, que estão meio de algum problema comigo, processo. Então, mas esse produto que eu tomei aqui, ele me deu muita dor de cabeça, muito mal-estar, muito, né, eu tinha vontade de vomitar, né. E isso me fazia muito mal. Então, eu ia acabar o quê? Ficava frustrado e descontar na comida novamente. Então, era a mesma coisa que nada. Até consegui perder oito quilos durante três meses usando isso aqui, mas eu parei de usar, porque realmente não tava aguentando mais de jeito nenhum. E aí, eu fui à nutricionista, pedi pra ela uma recomendação, né, fui na melhor nutricionista que tem na minha cidade, e ela me recomendou o Detox Caps. Eu não conhecia o produto, e ela me falou que era um produto 100% natural, provado pela Anvisa, que não causava nenhum tipo de mal-estar, e que ele ajudava a acelerar o metabolismo, né, inibir a fome, e também fazer você ter mais energia de disposição, e consequentemente, você conseguir ter o emagrecimento de forma natural. Foi aí, né, que eu pedi pra ela, conversei mais um pouco com ela sobre isso, e ela me recomendou, né, o produto, o tratamento de três meses adiante, e tomar as quatro cápsulas por dia. Então, eu fui lá, falei com ela, falei que ia fazer o tratamento de cinco meses, com cinco potes, né, cinco sachês, e ela falou, né, que eu poderia, sim, conseguir ter um ótimo resultado fazendo isso corretamente. Então, eu fui lá e cobrei o produto, né, quando eu comprei, chegou aqui em oito dias, mais ou menos, comecei a fazer a utilização. Quatro cápsulas por dia, eu tomava, tá, duas pela parte da manhã, e duas pela parte da noite, tá, se eu vou tá te ajudando, eu vou deixar o site oficial aqui na descrição, tá, caso você não sabe o que é o site do produto. Enfim, eu continuei tomando, tomando as quatro cápsulas por dia, na minha primeira semana, eu não senti nenhum tipo de resultado tão expressivo, tá, comecei a ver uma diferença depois de mais ou menos um mês de tratamento, que eu tava vendo que tava inibindo muito a minha fome e tava tendo um pouco mais de exposição. No meu primeiro mês, eu perdi mais ou menos uns dois quilos, tá, tomando somente detox caps. Eu liguei pra ela, falei que tava conseguindo ver alguns resultados, e foi aí que ela me indicou uma coisa que eu vou até passar pra vocês, que fez muita diferença durante o tratamento, tá, que foi beber muita água durante o dia, ao longo do dia, né, eu tomava dois litros de água, todos os dias, né, por dia. E isso aumentou muito, tá, porque a água, ela melhora a absorção dos nutrientes, do detox caps, absorve-se, faz o seu corpo ficar mais hidratado. Então, consequentemente, você vai ter um resultado um pouco mais rápido e expressivo. Então, eu bebi muita água, né, depois do primeiro mês, e vi que meus resultados se potencializaram. Então, no meu segundo mês de uso, eu tinha perdido mais de seis quilos, tá, quase sete quilos, fazendo somente uso detox caps e bebendo muita água. No meu terceiro mês de tratamento com ele, eu já consegui perder nove quilos, quase dez quilos só tomando ele. E eu percebi também que ele tava tendo muito, eu tava conseguindo, né, aquela dia que eu tomava ele, tendo muito mais controle sobre os alimentos e também tendo muito mais disposição. Então, quando você tem esses dois benefícios alinhados, você vai conseguir mais de ser forma natural, você vai conseguir, né, ficar um pouco mais contente, vai continuar o tratamento e vai ter restado mais expressivo. Cara, é um tratamento, você vai usando todos os dias, em pouquinho em pouquinho, você vai vendo os benefícios, você vai vendo a diferença e você vai conseguindo ficar um pouco mais empolgado, mais contente e, consequentemente, ao final do seu tratamento inteiro, você vai ter ótimo resultado. Eu, com um tratamento de cinco meses, consegui perder 17 quilos, tá, 17,7 gramas, somente tomando detox caps e fazendo, e bebendo muita água ao longo do dia. Cara, isso faz muita diferença mesmo. Minha autoestima se renovou, eu consigo hoje tirar fotos, ser mais social com as pessoas, porque antes eu ficava em casa, né, trancado, com vergonha do meu corpo, com vergonha de mim, não me aceitava. Hoje eu me olho no espelho, eu já vejo o que eu gosto, o corpo é um pouco mais magro, é, tirou as gorduras localizadas, desintoxicou meu alcanismo, porque antes eu tinha muitos efeitos colaterais por causa disso. É, eu tô muito mais à disposição no dia a dia, hoje, então, hoje eu consigo fazer qualquer coisa e não fico cansado como antes, porque hoje, eu não estou mais acima, né, do peso. Então, o detox caps realmente ajuda muito a emagrecer e o melhor é que eu não tive nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de dor de estômago, dor de cabeça, efeito colateral nenhum. Ele é realmente sempre o ser natural, quando antes comprar, também pesquisa se ele é realmente aprovado pela Anvisa, ele é sim aprovado pela Anvisa, então, quer dizer que ele passou por testes, por validações, e foi comprovado sua eficácia, né, então, dá pra sim você conseguir ter bons resultados, porque imagina só, você conseguindo vestir aquela roupa que você gosta, você se olhando no espelho e gostando do que você vê, você não sendo, sendo elogiado pelos seus amigos, talvez pelo seu namorado, sua namorada, tá gostando do que tá vendo ali, e você que se sente mais bem com o seu corpo, consigo mesmo, então, consequentemente, você vai conseguir regrar aquela sua alimentação, você vai permanecer com aqueles resultados, o que aconteceu comigo, já tem dois meses que eu terminei de fazer o Detox Caps, e tudo que eu perdi com ele, eu permaneço até hoje com os resultados, porque hoje eu consigo controlar tudo, minha comida, é o Detox Caps, porque hoje tem dois chocolates aqui, e eu consigo me controlar, tá aqui hoje, não comi ainda, porque realmente, esse controle sobre os alimentos, hambúrguer, pizza, tudo isso eu tenho controle, hoje na hora do almoço, eu como somente um prato, antigamente era dois, três pratos, então isso fazia você engordar, e o Detox Caps ajuda muito nesse controle em geral, te dar mais disposição, acelera o seu metabolismo, então na minha concepção, é um produto que realmente valeu a pena, porém você tem que entender o que, que é um tratamento, tem que fazer um tratamento de três a cinco meses, para você ter bons resultados, e comprar o produto original, vejo que várias pessoas acabam não tendo resultados, porque compra a formulação falsa, e o Detox Caps original, serve através do site do fabricante, site oficial do produto, evite mercado livre, ele sepa que você vai acabar comprando um produto falso, que não vai te trazer resultados, então se for estar te ajudando, eu vou pegar o mesmo link do site oficial, onde eu comprei o Detox Caps, e vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, para você comprar o produto original, diretamente da fábrica, o produto que vai chegar na sua casa, vai te dar o centro de garantia de 30 dias, e também o registro na Anvisa, o produto que vai te trazer bons resultados, se você usar da forma correta, as quatro cápsulas por dia, então o site oficial está aqui abaixo, no primeiro link, do comentário fixado, tá bom? Então eu fico por aqui, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, é uma boa sorte para você, só optar por fazer uso do produto, e até mais gente!